Para fazer essa bolsa, você vai precisar de um zíper que seja um pouco maior do que os retângulos que você vai recortar do tecido de couro. E aqui as minhas medidas. Eu cortei 21 cm por 30, que é o equivalente a 8 por 11 polegadas. E para a alça da bolsa, eu recortei 9 por 2 polegadas, que é o equivalente a 22 cm por 5. Agora, colocando o zíper. Se o couro que você escolheu for fininho, você pode dobrar na hora de colocar o zíper assim. Você vai igualar assim, deixando um pouco do zíper sobrando e vai começar a sua costura como essa linha que eu desenhei. O meu tecido de couro é muito grosso, então eu vou costurar assim mesmo. Não vou dobrar. Terminando de colocar um zíper, vamos colocar agora a alça da bolsa. Como o couro fica marcado, se a gente usar o alfinete, vamos usar a fita adesiva para segurar. Para a hora que a gente for costurar. A alça da sua bolsa pode ser um pedaço do mesmo couro. Ok, agora a gente vai costurar aqui, com um pequeno retângulo. E do outro lado também, assim. Depois que você costurar, você vai retirar a fita adesiva. E agora vamos colocar o outro zíper do outro lado. Aqui também eu usei pedacinhos de fita adesiva, eu vou tirar agora. Para ajudar a manter o zíper no lugar. Quando estiver chegando no final, você vai fechar o zíper. Devagar, dá uma virada e aí você continua, termina a sua costura. Depois que você costurar o zíper, você vai observar se os dois retângulos estão alinhados, assim. Agora, é hora de fechar a bolsa. Você vai unir os dois retângulos em partes iguais, assim, bem alinhado. Vai colocar a fita adesiva nessa parte do fundo e nas duas laterais. Lembre que a gente vai fechar colocando o lado direito com o lado direito. Pronto, agora vamos costurar aqui, com esse desenho. Antes de costurar, deixa o zíper aberto, assim. Para que você vai poder virar a bolsa sem problema. Você vai começar daqui, iguala essas duas pontas do zíper e vai costurar. Depois que você costurar, você vai recortar todo o excesso da nova volta na costura que você acabou de fazer. E depois disso, é só desvirar a sua bolsa e tá pronto. Se você quiser um chaveiro como esse, eu vou deixar o link aqui embaixo quando tiver pronto o vídeo dele, tá? E aqui é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!